Salgueiro 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 Salgueiro, meu inferno divinal Avistei Avistei Na subida da bateira o paraíso É encarnado onde o fruto é corribido Desejo da luxúria forbiçada Vou dozar a nossa validosa liberdade Que se confora da realidade O absurdo é essencial Mordendo, mordendo Mordendo o outro lado da maçã Sete faces por a tentação Entre o novo e o costume Eu me cerro da escuridão Nem vem, vem Sei que é de vidro esse seu telhado É muita sopiva pra pouco pecado Se aponta o dedo pra mim Digo no pé E isso é por medo de não ser quem é Nem vem Sei que é de vidro esse seu telhado É muita sopiva É muita sopiva pra pouco pecado Se aponta o dedo pra mim Digo no pé E isso é por medo de não ser quem é Mas sente Ante o juízo final A calmaria que precede o caos Costeiro de loucos e a força bonança Anuncia uma tragédia da esperança Mas sem contar Mas sem contar Quem espera sempre alcança o seu lugar Depois de tanto pão que o inimigo amassou Chegou a retenção que o profeta anunciou Vem sambar na barca da academia Onde pecar é definitivo Meu salgueiro 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 Meu inferno divinal Da maçã, sete faces Pura tentação Entre o novo e o costume De cegar toda a escuridão Nem vem Sei que é de vidro Esse seu telhado É muita sobirba pra pouco pecado Se levanta o dedo pra mim E o dito no pé E isso é tudo feito De não ser quem é Nem vem Sei que é de vidro Esse seu telhado É muita sobirba pra pouco pecado Se levanta o dedo E aponta o dedo pra mim Dito no pé E isso é por um medo De não ser quem é Ante o juízo final A calmaria que precede o caos Gosteu de loucos E a falsa bonança Anunciam a tragédia da esperança Mas sem contar Quem espera sempre alcança o seu lugar Depois dos tantos pão que o inimigo amassou Como é isso meu salgueiro? Chegou a vida um salgueiro O profeta anunciou Vem zambar na barca da academia Onde tem cara até pedido E proibida é proibido Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo afinal Salgueiro Salgueiro meu inferno divinal Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo afinal Por você eu morro Por você eu morro Salgueiro Salgueiro meu inferno divinal É de arrepio É de arrepio Salgueiro meu inferno divinal Vem zambar na barca da academia Vem zambar na barca da academia Vem zambar na academia Amor Vem zambar na academia Obrigado.